Ninguém previu a crônica, nem o Raiden. Mas com a ampulheta, consigo ver todos os horrores nos reinos. Qualquer pessoa sã correria apavorada ao testemunhar essas cenas. É meu dever matar esses poderosos seres ancestrais. Mas pra isso, preciso de uma equipe de deuses imortais de elite. Mas pra criar um novo deus, é preciso destruir um antigo. Então eu caço o mais antigo que tiver. Uma divindade de um reino esquecido, de nome impronunciável. É a luta da minha vida. Mas eu tenho uma coisa que esse deus não tem. Família. No passado, eram essas pessoas que mais importavam. E agora, são minha equipe divina. Minha filha. Meu irmão de armas. Minha afilhada. É. E até o Johnny. Mas só porque a Cassie insistiu. E talvez eu tenha sentido saudade. Só não deixa ele saber disso. Minha afilhada. 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 Minha afilhada.